Pronto, mostrei meu rosto É, quelato eu já mostrei pra vocês Ômega 3 Não pode faltar Outra vitamina que não pode faltar nos nossos vídeos é a D3 A D3 Que é a que a gente encontra no sol Se você não tem tempo de ir pro sol Se você trabalha num lugar muito fechado Escritório, nessa correria do dia a dia Não tem tempo de tomar bastante sol Se você mora em algum lugar que não tem sol Como na Bahia, você toma a D3 Ainda que você tome sol Tome a D3 também Que é um É um suplemento que vai Te manter com a saúde Lá em cima Eu tenho aí no canal Vídeos falando sobre Abortos O que é que causa o aborto No reino espiritual E no corpo dessa mulher No reino espiritual Ele se torna Como se fosse uma sepultura E no reino físico Você fica propensa a Eu não vou dizer você não Porque fica parecendo que eu estou lançando Sobre quem está ouvindo Eu retiro essa palavra de você Eu não gosto muito quando eu falo você não Eu já vou repreendendo Rejeitando A pessoa, o indivíduo, o sujeito Que é essa mulher Fica propensa a câncer de útero Principalmente com câncer de útero Mas outros cânceres também Em qualquer parte do corpo Apareceu câncer Tem alguma morte na família Se for no útero Comumente Houve aborto Se não na pessoa Que está com câncer Mas alguém na família Que praticou Ou foi Uma profissional Digamos assim Entre aspas Uma profissional na área Uma sogueira Acho que fica Uma colocação bem melhor Uma sogueira Matadora Uma assassina Pessoas que ganham Para fazer abortos Mas deixa eu mostrar Para vocês aqui Jeremias O que diz Sobre a questão do aborto Tchau